Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e falar sobre o Bolsa Família, notícia nada agradável. Bolsa Família só em julho, o governo federal quer reformular, aumentar aquele plano do ministro, do ex-ministro Onyx, Lorizone, só depois de pagar o auxílio emergencial e as pessoas que não vão receber o auxílio emergencial e fazem parte do Bolsa Família, vão ficar no prejuízo? Como é isso aí, Alex? Gente, é o seguinte, de acordo com o presidente Bolsonaro, a ideia do governo nesse momento é liberar os aumentos, fazer aquela reformulação do Bolsa Família só depois que pagar o auxílio emergencial. O Bolsa Família pode passar por uma reformulação a partir do mês de julho, no segundo semestre desse ano, quem disse isso foi o próprio presidente da República. De acordo com ele, a ideia é que essa reformulação, esses aumentos, enfim, comece assim que o auxílio emergencial acabar. Como se sabe, a prorrogação do auxílio emergencial deve durar cerca de quatro meses, se for começar em março, vai até junho, então se eles começarem os pagamentos de verdade nesse próximo mês, então o auxílio só acabaria no mês de junho. Então, já no mês seguinte, no mês de julho, começariam os pagamentos do novo programa Bolsa Família. Lembro que o presidente Bolsonaro não deu detalhes sobre o que seriam essas reformulações. Alguns analistas dizem que são os aumentos, são as novas regras, as novas vagas que serão abertas. Bem, as informações de bastidores dão conta de que o programa tende a crescer ainda mais com essa reformulação. O governo poderia, portanto, pagar um valor maior do que o atual para uma quantidade maior de pessoas. Essa não é a primeira vez que membros do governo falam em reformulação do programa Bolsa Família. Quando ocupava a posição de ministro da cidadania, o Onyx Lorizone prometeu entregar o projeto do novo Bolsa Família para o governo federal. Entregou, mas não foi anunciado. Nesse projeto do Onyx, o programa iria se tornar um projeto muito mais baseado em méritos, por exemplo, uma família com alunos que tiram boas notas ganhariam bonificações. Mas não se sabe se essa é exatamente a reformulação que o presidente Bolsonaro quer que aconteça a partir do segundo semestre, no mês de julho. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, que é a pasta que cuida do Bolsa Bolsa Família, mais de um milhão de famílias estão na fila de espera para entrar no programa. Alguns parlamentares dizem que esse número é bem maior, que já chega aí a casa dos cinco milhões de pessoas que estão aguardando, sim, uma vaga, uma oportunidade. São pessoas que já estão aptas para receber as quantias, mas que ainda não tiveram esse direito, ou seja, porque não foi aberta ainda essas vagas. Provavelmente, o novo Bolsa Família vai colocar essas pessoas que estão na fila de espera para dentro do benefício, mas isso é apenas uma informação de bastidor. Não há confirmação oficial para isso. O que se sabe é que com essas declarações do presidente Jair Bolsonaro, a nova reformulação, os aumentos do Bolsa Família, essas novas vagas só ficará aí para depois que pagar o auxílio emergencial, ou seja, para o mês de julho, já que a previsão é pagar quatro parcelas do auxílio emergencial. Mas aí vem uma pergunta. E as pessoas que não recebem o auxílio emergencial? Porque fala-se que se o auxílio ficar em quatro parcelas de 250, essas pessoas do Bolsa Família terão direito. E quem ganha, por exemplo, mais de 250, como vai ficar? Vão ficar no prejuízo até o mês de julho? Alguns parlamentares estão tentando ver com o presidente Jair Bolsonaro como vai ficar, mas até o momento nada anunciado. Na verdade, está tudo lento. Quando a gente sabe que já foram duas datas alteradas, adiadas, já estamos na terceira data, seria no dia 18, o debate para finalizar o auxílio emergencial, 18 de fevereiro, não aconteceu. Ontem, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, estava previsto, não aconteceu. Fala-se agora para a semana, terça ou quarta-feira, dias 2 ou 3 de março, a votação. Mas quem é que garante que vai realmente, de fato, acontecer esse debate? Você acredita que vai haver esse debate? Por que tanta demora? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante demais que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva, Bolsa Família, só em julho a reformulação, os aumentos, as novas vagas, só depois do pagamento do auxílio emergencial, diz o presidente Jair Bolsonaro, que isso poderá acontecer. Isso não é nada, mas não é nada bom mesmo, principalmente quem ficar de fora do auxílio, vai ficar no prejuízo, só em julho, dá a tua opinião sobre isso. A informação aqui é de primeiro, o principal verdadeiro é do A Quem Doer, a gente traz a notícia até você todo dia, ou de todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, ter as suas próprias conclusões. Abraço pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho